Olá, eu sou o Charles, sócio e fundador da OICOS Consultoria, e se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, aqui eu compartilho conteúdo sobre consultoria empresarial e todos os subtemas relativos a esse tema principal. Eu também tenho um treinamento em consultoria empresarial que forma consultores, onde eu ensino através de um passo a passo bem simples, como você pode ingressar no mercado de consultoria de maneira inteligente e bem planejada. Se você curte esse assunto, se você se interessa pela consultoria empresarial, já se inscreve aí no canal para não ficar de fora de nenhuma novidade. No vídeo de hoje eu vou falar sobre três maneiras, três estratégias que você pode utilizar para ingressar no mercado de consultoria. A primeira delas é através de alguma instituição interveniente. Existem várias instituições que oferecem serviços de consultoria para o público de modo geral, e se você se credencia como fornecedor dos serviços de consultoria a uma dessas instituições, você vai ter um mercado enorme à sua disposição e sem ter que fazer muito esforço de venda, porque à medida que as empresas vão buscando essas instituições à procura de serviços de consultoria, essas instituições vão buscar nos seus bancos de dados de consultores profissionais para atender a essas demandas. Sendo você um fornecedor de uma dessas instituições, seguramente vai ter demanda, seguramente vai ser demandada. São várias instituições que fazem esse tipo de trabalho. A maior referência hoje no Brasil que faz isso é o SEBRAE, mas você tem todo o Sistema S que também faz esse mesmo tipo de atividade, que desenvolve esse mesmo tipo de trabalho. Você tem a Federação das Indústrias, você tem o Instituto Evaldo Lodi, você tem uma série de instituições que fazem isso. E ser credenciada a uma delas é uma excelente estratégia para você ingressar de maneira bem inteligente, de maneira bem tranquila, e você tem que fazer muito esforço para gerar suas próprias demandas, para gerar seus próprios contratos. A segunda estratégia é você ingressar através de um curso de formação. Hoje o Brasil tem muitas instituições que oferecem bons cursos de formação de consultores. E se você faz um curso de formação de consultores, lá você vai ter acesso a um excelente network. E algumas dessas instituições até oferecem programas de estágio ou de seleção para o próprio quadro de consultores. Então, se você tem acesso a instituições que oferecem cursos de formação em consultoria, um bom caminho para você ganhar intimidade com o mercado e ingressar é através de um curso de formação de algumas dessas instituições que fazem elas mesmas o encaminhamento para os seus primeiros trabalhos, para os seus primeiros atendimentos. A terceira maneira de você ingressar nesse mercado é através de uma ação direta. É quando você, pelos seus próprios meios, vai para o mercado, você se lança para o mercado, através de todos os mecanismos que hoje nós temos aí à nossa disposição, tanto no marketing digital, como através de redes sociais, através de relacionamentos que você pode construir, conexões que você pode fazer entre instituições que fazem essa aproximação entre você e o público que você quer atender e gerar você mesmo os seus próprios atendimentos sem precisar de ninguém. É claro que ter um bom funil de vendas, uma boa estratégia de ação, ter, por exemplo, usar a metodologia lista, liga, agenda e oferta, que é um clássico funil de vendas para vender consultoria, para fechar negócios em consultoria, se você tem boa expertise aí nesse tipo de ação, talvez ingressar de forma direta seja uma boa estratégia para você. Agora, se você quer saber mais sobre esse assunto, ou se você deseja mesmo se tornar consultor empresarial, se já é uma decisão que você tomou se tornar consultor de empresas, eu te sugiro conhecer o meu treinamento Seja Consultor Agora. O link está aqui indicado na descrição desse vídeo, e ele vai te levar direto para conhecer o meu treinamento e você vai ver que lá eu ensino através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para ingressar nesse mercado de maneira inteligente e bem planejada. Atualmente, o meu treinamento é o mais indicado para quem já tem uma especialidade, já tem um conhecimento útil e relevante para a classe empresarial e não sabe como colocar isso à venda, não sabe como colocar isso no mercado, não sabe ainda como ingressar como consultor efetivamente. Se você quer ter acesso a mais conteúdo sobre consultoria empresarial, sobre esse tema, sobre tudo que eu falo aqui no meu canal, é só se inscrever aí e acompanhar toda a minha série de vídeos. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e eu te vejo na próxima.